E agora, quem também não está satisfeito é a torcida do Corinthians, um a um, empatou com o Atlético Paranaense num jogo em que o Corinthians já vinha de uma derrota dolorosa pro Figueirense, na estreia da Arena Corinthians e aí empatou com o Atlético Paranaense. O que tá faltando? O Mano mudou de novo a escalação, povoou mais o meio campo, deixou o Guerreiro sozinho na frente. Não dá pra pegar os três pontos do Amistoso na Arena da Baixada? Não. Não? Não. É o seguinte, então é melhor o Mano colocar barba de molho, que a batata vai assar pro lado dele. O torcedor já tá insatisfeito, é uma realidade, por mais que o presidente do Corinthians tenha uma adoração pelo Mano, o time não tá conseguindo jogar, o time do Corinthians tem altos e baixos, coisas que acontecem com o São Paulo também, mas o São Paulo numa situação um pouco melhor. Ontem era pro Corinthians entrar no G4. Olha só, e jogaria contra o Esporte Domingo, jogo que a Band vai transmitir aqui, jogaria com a chance de chegar a brigar, beliscar o segundo lugar do campeonato, ou até o primeiro. Agora, um time que não rende, time que não produz, que não consegue jogar, ou será que o Elias é tão importante assim pro Corinthians? Que lá, contra o Atlético Paranaense, o Elias jogou e o Corinthians venceu. Mas ele é importante. Então, mas um clube como o Corinthians... Não, gente, era um Amistoso. Você não pode cobrar que a atitude dos jogadores com o Amistoso seja a mesma valendo. Por isso é que você espera mais do Corinthians quando ele vem pro Brasileirão e tem que jogar bem no Carindé, tem que ganhar do Atlético Paranaense. Mas é uma inauguração de um estádio, de uma arena, do torcedor do Atlético. O Atlético Paranaense acabou de perder o treinador, o argentino, eu acho. Então, pra você ver, então, não é aceitável. Assim, o Corinthians não joga bem, não tá jogando bem e pronto. E o Mano, pra essa hora que parece, Denis, que ele consegue fazer o time jogar, o time retrai. Na verdade...